Olá, meu nome é Ivan, moro na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. Sou bordador à máquina há mais de 19 anos. Conheci o curso Criar Matriz de Bordados com o professor Leonardo Santana através da internet. Concluí o curso, graças a Deus. Pretendo para o ano que vem, se Deus quiser, montar meu próprio negócio em criar matriz de bordado. Expectativas são boas. Apesar da cidade ter muita concorrência, mas creio que não vai dar certo. Agradeço a todos e até a próxima.